Trabalhadores da Eletrobras, empresa que atua em Londrina por meio da EletroSul, estavam recolhendo assinaturas contra a privatização da empresa nesta terça-feira no calçadão da cidade. Através dessa mobilização, que hoje é um dia de mobilização nacional, todos os empregados da Eletrobras, do setor elétrico, estão parados e coletando assinatura pelo Brasil inteiro. Nós esperamos criar uma condição de esclarecimento da população e um apoio dos parlamentares para que essas medidas de venda e as medidas provisórias necessárias para viabilizarem a venda da empresa não sejam aprovadas. A EletroSul atua na geração e transmissão de energia elétrica nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia. Os países de primeiro mundo, todos eles mantêm a geração e transmissão de energia na mão do estado e nós não podemos deixar que o Brasil caia nessa armadilha do capital internacional, como Portugal, como Argentina, que privatizaram toda a sua geração e transmissão. O centro de Londrina fica na subestação na PR-445 e conta com 46 empregados, sendo técnicos e engenheiros. A incidência de aumento na tarifa afeta todas as pessoas, inclusive os trabalhadores. Stephanie Terleira para o Taroba News.